Música Eu tenho 59 anos, sou casada, tenho uma filha de 20, moro no Morro do Alemão há 40 anos e sou do estado da Paraíba, nasci numa cidade chamada Sapé e vim embora de lá com 20 anos. Eu trabalhava de carteira assinada e quando a minha filha nasceu, eu larguei o trabalho para tomar conta dela. E quando eu fiquei desempregada, então eu me separei do meu marido e tinha que cuidar da garota e sobreviver, no caso. Foi quando eu tive a ideia de ter que inventar alguma coisa, né? E botar a quentinha, e botei a quentinha para vender de um real. Porque eu moro numa comunidade muito pobre e ninguém tinha dinheiro para poder comprar uma coisa se fosse cara, né? Por esse motivo eu tive essa ideia de botar ela baratinha para que todo mundo tivesse uma moeda na mão para me ajudar. Aí, conforme foi vendendo, eu achei que não era necessário aumentar, porque se eu aumentasse, talvez as pessoas se afastassem. Então eu também não quis modificá-la e continuei com ela na forma que ela é praticamente até hoje, 20 anos depois. Aí eu comecei com ela por um real, eu fiquei com ela cinco anos por um real. Cinco anos depois eu aumentei para um e cinquenta e depois eu aumentei para dois reais, faz dois anos que ela é dois reais. O meu objetivo não é de ficar rica, porque vai ser difícil ficar rico trabalhando dessa forma, né? A minha ideia é que se eu continuei, eu tive ajuda com ela pelos pobres, então eu continuei por causa dos pobres. Porque se eu tivesse aumentado, eu teria uma outra categoria de gente. Olha, eu tenho cliente que é necessitado, depende daquilo ali para comer e até mesmo para crescer também a renda dele em casa. Mas também eu tenho freguês que tem carro novo, que tem casa boa, que tem uma situação de vida financeira que poderia comer em outro lugar. Mas devido ele ter se acostumado com a forma de comer, talvez o atendimento, aquela confusão ali de todo mundo misturado, ninguém é diferente de ninguém, aquilo também faz parte porque é mais uma terapia. Seis horas eu boto as primeiras panelas no fogo, por volta de nove e meia, nove a nove e meia, tiro as primeiras quentinhas, assim, meio apressada. Para motorista de caminhão, motorista de ônibus, catador de papel, viciado, que come muito cedo. Ou então aquele senhor que mora sozinho e que tem que tomar remédio, remédio assim, controlado, que tem que tomar junto com a comida, né? Toda parte cozida é feita ali mesmo na barraca, nada é feito lá em casa. As compras eu, quando termino o horário de vender a comida, a comida acaba, eu lavo as panelas, fecho a barraca e aí eu vou todos os dias para o supermercado. Mas sempre nas segundas-feiras, primeiro dia da semana, como todo mundo bebe muito no fim de semana, ninguém se alimenta. Então o que eu faço? Eu procuro fazer uma comida assim, com mais caldo, para que eles possam não ter muita, assim, a tal da ressaca, né? Eles querem caldo de feijão. Primeira pedida do dia é um caldo, pelo amor de Deus, caldo de feijão. Eu estou três dias sem comer, bote bastante. Essa sempre é a pedida, logo de início, né? Aí eu já boto um frango ensopado, com bastante legumes. Eu boto a carne ensopada também, com caldo, porque eles pedem caldo para tirar a tal da ressaca. E no fim do dia, para terminar, para ninguém ficar sem comida, eu costumo botar uma linguiça bem acebolada, porque aí quem tinha que comer por causa da ressaca já comeu. Então, quando é para fazer as compras, sempre o dinheiro que eu levei ao mercado ainda sobra. Eu nunca cheguei a contar quantas quentinhas eu vendi, para ter isso, assim, na palma da mão eu vendi X e tenho X, entendeu? Aí, o que eu dependo, assim, eu vou ao mercado, faço todas as compras. Aí o que falta é para comprar o bujão do gás do dia seguinte, tem que ter para o dia seguinte. Tem que comprar aquelas caixas da quentinha, porque já é comprada em outro lugar, quer dizer, aí eu tenho que ter também, né? Mas sempre tem, nunca faltou, e o cálculo da minha quentinha, de vender, eu vendo entre 250 a 300 quentinhas por dia. Mas, com certeza, sobra, dá, pode continuar e quem quiser entrar no ramo, pode começar, que pode chegar lá. A minha mãe, ela trabalhava na padaria antes de me ter, né? Quando ela engravidou de mim, ela viu que não dava para ela trabalhar mais, então ela saiu. Aí ela resolveu trabalhar por conta própria, justamente por mim, porque ela tinha como me acompanhar, porque era muito pequena, não tinha, ela tinha que ficar do meu lado sempre. Então eu cresci nesse mundo, eu cresci junto com ela. Então, eu acho que tudo que ela fez foi devido aqui, para mim. Eu fiz a faculdade, ela pagou, tudo que eu sempre quis, ela deu, computador. A gente viajava todo final do ano de férias, sempre, com a minha avó, né? Porque minha avó mora na Paraíba. E a gente sempre viajou devido aqui. Então, tudo que a gente tem hoje é devido ao trabalho da minha mãe aqui na barraca. Eu acho a minha mãe uma ótima mãe. Em casa, para mim, ela é mais do que meu pai. Já que meu pai separou da minha mãe, eu era muito pequena, então ela teve que dar conta daqui e dar conta de mim. Então, eu acho que isso, para mim, já foi tudo, entende? Então, eu acho que a minha visão em relação a ela é muito grande. Eu compro com ela seis anos, fez em abril. Eu, primeiro, eu comia lá na Avenida Brasil, no Garotinho. É melhor, é mais confortável para as minhas pernas. Eu vim de perto de casa para cá, do que eu ficar indo para a Avenida Brasil. Tinha que pegar quatro ônibus, dois anos para lá, dois anos para cá. E a comida dela é sensacional. A variedade é boa. Sempre tem carne, frango, aboba com carne seca hoje. Ontem foi dobradinha com batata. Estou falando, sabe o que? Eu estou só preguiando todos os dias, sabe? Adoro ela. Prefiro comer aquilo do que comer no garoto. Se aqui a comida é mais gostosa, ela está bem, ela trata a gente muito bem, sabe? A fila aqui, às vezes, é enorme, imensa. E eu também caio dentro da comida. Porque é bom, se não for, se a gente não comprava, né? Mas aqui é show de bola. Dona Mário, Dona Silvia aqui é... É celebridade do Alemão. Ela não vende, ela dá. Dona é dado. Mas graças a Deus nunca faltou dinheiro no meu bolso. Eu dou, vendo, empresto. Viajo todo ano para Paraíba. Pôr de avião, igual aos outros. Não tenho nada para reclamar, não. Graças a Deus. Se eu tiver que repetir a vida, eu repetiria do mesmo jeito. Agora eu trabalho muito, viu? Porque também eu acordo cedo, vou dormir tarde. Mas não me arrependo disso, não. É aconselhável. O negócio tinha um bocado de criança aqui, né? É ali que dá alegria você ver aquelas crianças. A criança saiu. Deus abençoe, é uma benção. Hoje eu vou comer muito frango. Eu pretendo assim, me aposentar, eu já estou. Já me aposentei porque eu pagava minha autonomia e me aposentei. Mas quando a minha filha terminar a faculdade, que ela vai fazer outra agora, terminar essa pós-graduação, né? Ela estiver trabalhando, aí eu vou alugar a barraca ou vender, fazer alguma coisa. E viver nas beiras das praias sem ter o que fazer, igual todo mundo gosta de fazer isso, né? Viajar para Paraíba e gastar a minha aposentadoria assim, tomando sorvete. Eu nunca pude comer batata frita sentada no restaurante. E no Bob, que eu nunca pude ir porque o tempo é pouco. E ir no médico com o tempo sem precisar ficar correndo essas horas assim que eu tenho que largar a barraca e ir correndo para o médico, né? E curtir minha casa, minha família, os netos, talvez que eu não tenho ainda, mas pretendo ter, que Deus me ajude que eu vou ter meu neto. Acho que o fim da minha vida está bem programado, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!